De Augusto Gil, Balada da Neve Batem leve, levemente com quem chama por mim Será chuva, será gente Gente não é certamente e a chuva não bate assim É talvez a ventaria Mas há pouco a pouquinho nenhuma agulha bolia Na quieta melancolia dos pinheiros do caminho Quem empata assim levemente Com tão estranha leveza que mal se ouve, mal se sente Não é chuva, nem é gente Nem é vento com certeza Fui ver A neve caía do azul cinzento do céu Branca e leve, branca e fria Há quanto tempo não via Que saudades, Deus meu Olho-a através da vidraça Pus tudo de cordulinho Passa gente e quando passa Os passos imprime e traça na brancura do caminho Fico olhando esses sinais da pobre gente que avança E noto por entre os mais Os traços miniaturais dos pezinhos de criança E descalcinhos, duridos A neve deixa ainda vê-los primeiro bem definidos Depois em sulcos compridos porque não podia erguê-los Que quem já é pecador sofre tormentos, enfim Mas as crianças, Senhor Por que lhes dais tanta dor? Por que pedecem assim? E uma infinita tristeza Uma funda turbação Entra em mim, fica em mim presa Cai neve na natureza E cai no meu coração